Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mônica Eu sou a Monique E hoje a gente tá aqui na Vita Clean de novo Porque a gente veio fazer um procedimento estético Que a gente tá muito animada pra fazer E é a criolipólise Que a gente tem umas gordurinhas aqui na barriga E não sobe de jeito nenhum por nada Por mais que a gente faça academia Então a gente veio aqui hoje pra gravar E mostrar pra vocês se funciona mesmo Vamos lá Bom, gente, o primeiro passo na criolipólise É marcar a região que vai ser feita No nosso caso foi a parte inferior do abdômen Depois de marcado A esteticista vai medir O seu tamanho Pra você depois conseguir comparar antes e o depois E ver quantos centímetros você perdeu Uma coisa muito importante No procedimento da Crio É sempre usar uma membrana Por quê? Porque o aparelho, o Tec, ele é muito gelado Então se entrar em contato com a pele E não tiver essa membrana A sua pele pode ficar queimada Então prestem bastante atenção Na hora de vocês procurarem uma clínica Procurem uma clínica bem confiável A VitaClean traz essa membrana de Barcelona Então é uma membrana de bastante qualidade E pra deixar o procedimento seguro, né? Oi pessoal Então como a gente falou ali antes A gente tá aqui na VitaClean Eu já tô fazendo a criolipólise E não é bem uma dor É tipo uma beliscada assim Tipo uma pressão que você sente E quanto tempo que a gente fica aqui? 70 minutos de resfriamento A menos 8 graus Ela depois de 5 minutos Vai parar de sentir praticamente tudo Vai ficar só aquela situação Que tá beliscando ela Mas de dor, zero Então ele vai fazer o resfriamento A menos 8 graus Causando a apoptose da célula de gordura Que causa a morte dela A apoptose é a morte da célula de gordura Então depois de 20 dias Ela começa a ter a perda Da célula de gordura E após 30 dias Ela pode já estar percebendo Diminuir a gordurinha dela E aí o resultado Fecha com 3 meses de duração Então eu tô fazendo uma região Eu vou fazendo aqui dos ladinhos Então acho que essa semana Semana que vem já dá pra voltar e fazer E vai demorar um pouco pro vídeo ficar pronto Então né Porque a gente quer mostrar o antes E o depois pra vocês E a gente tá bem animada pra ver se vai funcionar Se a gente vai gostar Porque todo mundo tem aquela gordurinha chata Que não vai embora por nada Malha, malha, malha e não elimina por nada Então é isso gente Não estranhe o formato picolé Que a barriga fica depois do procedimento É super normal Na verdade ele fica na forma Do Kultec, do aparelho E é bem importante A esteticista realizar uma massagem Depois de fazer o Kultec Uma massagem na região Onde foi feita a criolipólise Pra que a pele não fique necrosada Pra que a pele volte ao estado normal Pra poder começar a queimar gordura Depois de uma semana A gente voltou na VitaClean Pra fazer outras regiões Mais uma vez é importante ressaltar Que precisa ser feita a massagem Depois de fazer a criolipólise A gente trocou o aparelho Usamos o CoolShape Nessas outras regiões Porque não tinha tanta gordura Depois de um mês usando cinta modeladora Praticando bastante exercício físico E se alimentando bem Foi hora de voltar na VitaClean A drenagem linfática Associada à criolipólise Dá um resultado ainda melhor Por isso a gente Foi recomendada Pra gente fazer Várias sessões Além da drenagem Além da drenagem A gente resolveu fazer também O Dom Invel Que é super relaxante Super maravilhoso Porque ele elimina as toxinas do corpo Também estimula a produção do colágeno Ou seja Você fica bem desinchada Ainda com tudo durinho No lugar certo E é ótimo Ele é bem quentinho Bem gostoso Pra fazer Nas temperaturas mais baixas Como aqui em Curitiba é sempre Um tempinho meio frio É ótimo E a VitaClean Foi uma das primeiras clínicas A trazer o Dome Aqui pro Brasil Pra Curitiba Então é super legal Porque ele vem lá do Japão Ou seja Tecnologia De última geração Bom gente Com vocês O resultado final Acho que nesse caso Uma imagem vale mais do que mil palavras O resultado ficou ótimo A gente ficou muito Muito contente mesmo Porque nossa Olha a diferença Da primeira foto Pra segunda foto Foram três meses De tempo E de espaço E a gente está super contente Com o resultado Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam De se inscrever no canal E claro Qualquer dúvida É só deixar nos comentários Beijos Até a próxima Tchau 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 Tchau